Olá, tudo bem com você? Eu sou Josué Gonçalves e hoje eu vou começar uma série sobre educação financeira pessoal. Eu quero agradecer a você por estar me acompanhando e eu tenho certeza que esse trabalho tem agregado valor à sua vida e à vida de tantas pessoas, casais, famílias que me acompanham. Esta série sobre educação financeira pessoal, eu tenho certeza que vai ajudar muitos casais, muitas famílias, muitas pessoas. Nós fizemos uma enquete através do meu site e chegamos à seguinte conclusão. 30% das pessoas que responderam a nossa enquete disseram que a área mais problemática na relação de casal e família é a financeira. Por que será? Jesus não excluiu o assunto dinheiro das suas parábolas e dos seus ensinamentos. No capítulo 25 de São Mateus, Jesus contou uma parábola interessante. Ele disse que um homem, antes de viajar, chamou três dos seus servos e para um ele deu cinco talentos. Para o outro ele deu dois talentos e para o outro ele deu um talento. Quando chegou o dia da prestação de contas, no retorno deste homem da sua viagem, o que tinha recebido cinco talentos, ele dobrou. Tinha dez para apresentar ao seu senhor. O que tinha recebido dois talentos, dobrou e aí ele tinha quatro para apresentar ao seu senhor. E o que tinha recebido um talento, não dobrou o que recebeu, não multiplicou, ele tinha apenas um. Jesus na parábola mostra que aquele administrador incompetente foi tratado com muita severidade porque não soube fazer crescer, aumentar aquilo que o seu senhor havia deixado na sua responsabilidade. Uma pergunta muito importante quando a gente trata desse assunto financeiro. Por quê? Pessoas que ganham relativamente, algumas pessoas que ganham relativamente bem, não conseguem muitas vezes construir muita coisa, não saem do vermelho, vivem nas mãos de um agiota. Eu ouvi falar de um médico que ganhava mais de 20 mil reais por mês. E é interessante que esse médico não tinha casa própria, não conseguia sair do vermelho e também vivia nas mãos do agiota. Em contrapartida, eu conheço pessoas que ganham bem menos do que 20 mil reais. Conheço pessoas que não chegam a ganhar três ou cinco mil reais. Elas já têm uma casinha, ainda que simples, têm uma casinha, conseguem, às vezes em quando, ir numa pizzaria e na sorveteria comer um lance, tiram um período de férias no ano. E aí você me pergunta, Josué, como pode aquele que ganha mais de 25 mil reais estar sempre em aperto e aquele que ganha um salário que não chega a cinco mil reais consegue ver de uma forma equilibrada, tranquila? O segredo não está apenas no quanto você ganha. O segredo está em como você administra o que ganha. Minha pergunta para você hoje é, como você administra o que ganha? O que muitas pessoas não sabem é que a nossa visão do dinheiro determina muita coisa. Preste atenção. A maneira como você pensa sobre o dinheiro, como você fala sobre o dinheiro, a sua opinião em relação ao dinheiro determina muita coisa. Porém, não é só isso. O primeiro ponto, o ponto-chave para administrar bem o dinheiro é o planejamento. O que é planejar? Planejar é pensar de forma antecipada. O grande problema da maioria dos brasileiros é que eles não são dados ao planejamento. Eles não sabem o que é planejamento, por isso não sabem como planejar. Nessa nossa conversa aqui, nós vamos estar falando, eu quero ver se eu gravo pelo menos cinco vídeos falando só sobre como se tornar um bom administrador. Como você pode conseguir fazer muito com o pouco que você ganha. Vai ser simplesmente extraordinário esse nosso bate-papo. E eu espero que não só você você assista, mas o seu cônjuge assista, sua família assista, porque isso vai levar você a repensar pontos na sua administração que talvez seja exatamente aí que o seu recurso está indo embora e por isso você não consegue fazer muito com aquilo que você ganha. Eu espero contar com você durante toda esta série para que a sua vida de uma forma maravilhosa seja tocada por uma mudança que vai fazer a diferença em todas as outras áreas. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Deixe o seu comentário, sua pergunta, sua dúvida. Escreva seu testemunho, sua história. Se é que você teve uma mudança a partir dessas mensagens que eu ministro aqui no YouTube, então deixe o seu testemunho também. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Avisa aí a galera toda que esse canal é um canal específico para falar de relacionamento de casal, de família, de família, dicas, ok? Mas nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus que quer nos ver vivendo uma boa qualidade de vida. Abençoe este homem, esta mulher, este casal, esta família. Abençoe a vida financeira. Seja o Deus provedor na casa de cada um. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua casa e não se esqueça, você nasceu para ser uma bênção e nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento.